Fala galera, beleza? Luan Fuzaro na área, tô aqui hoje com a... Bruxa Aizen, oi pessoal! Tô aqui também com uma presença ilustre, que vocês pediram bastante pra se comunicar de um jeito diferente com a criatura, então nós trouxemos aqui o... Meu rocha, salve galera! E aí atrás nós temos o... Fala galera, como é que vocês estão, beleza? Eu voltei, eu sou o Andy! Seguinte galerinha, hoje a gente tá com uma pegada diferente, tem que ser muito fã do canal pra tá aqui hoje, muito fã do canal mesmo! Porque vocês estão sabendo que tem uma criatura que ela pegou um garoto, e nós estamos aqui feito louco pra tentar se comunicar com essa criatura, e quem vai ajudar a gente hoje é o Léo Rocha, ele tem toda essa comunicação diferente, a gente tá vindo com arma pra tentar pegar a criatura e não tá conseguindo, a gente tá vindo por ritual e não tá conseguindo, então a gente vai fazer o que? Comunicação, uma coisa que talvez pode dar certo, algum tipo de negociação, beleza? A gente tava indo embora, já tinha feito aqui uma luta com um monte de equipe e tal, a gente tava indo embora, e o Léo Rocha apareceu e falou, não, pera aí que a gente vai fazer de um jeito diferente! Então quem gosta muito desse canal, pra realmente conseguir assistir esse e ficar, meu, grudado com a gente, beleza? Gente, eu tô muito empolgada com o que vai acontecer aqui hoje, porque ele falou que ele tenta uma comunicação diferente, ele vai tentar falar com a criatura, pra gente tentar entrar em um acordo, e isso é muito legal, então vamos... Ele falou que entra desarmado, eu nunca passei por isso, vamos ver como é que é e vamos lá com a gente! Nós vamos, caramba, que vamos sair com vida, porque ali, igual eu falei, a criatura, cara, ela gosta de... Ela gosta de... Ninguém se trata de ser um espírito, ser uma entidade, então, ser uma fera, ser um humano que virou um demônio, então ninguém se sabe ao certo o que é, então... Eu uso comigo nos meus vídeos, pessoal aí, quem não for no meu canal, o pessoal que me acompanha, vê que o meu conteúdo é um conteúdo mais, tipo, em respeito. Eu entro aqui, como eles falaram, eu venho desarmado, eu não venho com arma, não trago bomba, não faço nada de bagunça na casa dela, eu entro com respeito, peço licença, vocês vão ver no vídeo, no decorrer do vídeo, como que funciona a pegada aí. E pra salvar um garoto, gente, serve muito todo tipo de ideia e de ajuda, beleza? Então vamos pra cima e obrigado por todos que deram a dica de falar com o Léo e de chamar ele, foram vocês que chamaram a gente, valeu? Bora pro vídeo? Vamos! Isso aí, galera, é o seguinte, ó, antes da gente começar o vídeo, lembra, vou deixar o canal do Léo Rocha aqui, tá, na descrição, quem não for inscrito, já deixa o like, comenta bastante, a gente quer esse comentário, e lembrei, é tudo pra resgatar o menino que tá desaparecido, A gente fez agora aqui uma procura muito louca, com vários youtubers, não achamos, tava indo embora, o Léo chegou e falou, não, peraí, peraí que eu sei uma coisa diferente, então vamos fazer agora, tudo em busca do menino, beleza, galera? Então é isso aí, bora pro vídeo. Vou pegar aqui o meu... Já vamos começar meio diferente, mano, já vamos abaixar já a arma, tá ligado? Não, não, mas tem que cuidar de vocês, mano. Tem que cuidar, mano. Tem que cuidar de vocês. Sim, mas abaixa, vai pro meu. Isso. Isso. Sem arma? Eu já peguei um garoto. Por enquanto aqui, mano, vai aqui. Sem arma? Mas meu bastão pode. Não. É pra deixar a arma? É pra deixar aqui fora? Não, pode levar, já que você se sente mais seguro, pode levar, mas abaixa por enquanto. Ah, entendi. Não, se você preferir, eu deixo aqui, cara, no cantinho. Não, não, traz, traz. Traz? E se a criatura do Ben não falar com a gente? Tudo bem, tudo bem, a gente deixa aqui. Não, se eu quiser saber pra vocês, mano, vocês sabem. Vamos deixar aqui, mano? Se vocês quiserem, pelo menos deixar pra fora da casa. O que você acha, Luan? Se vocês quiserem deixar, eu me garanto no braço. Vou deixar aqui, cara. Isso. A arma aqui. É assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Bastãozinho aqui. Galera, ó, preste bem atenção. A gente não tá vendo, mas ela tá aqui observando e ouvindo tudo que a gente tá falando. Entendi. No começo, a gente ia entrar com arma, eu vou tentando enganar ela, falando que, ó, tá com arma. Já tá errado. Ela já não vai aparecer mesmo. Ela vai falar mesmo. Sim, gente. Eu não tô sentindo uma coisa muito boa pra ele estar desarmado. É, galera, entrar sem a minha menina é complicado. Sem a arma do Luan é complicado. Vou deixar tudo aqui, galera. Eu não tô sentindo uma energia muito boa pra ele estar desarmado, mas eu confio nele já que ele tá falando. É, então, eu tô indo na do Léo hoje, porque, olha lá. Nunca entrei sem isso. Nunca entrei sem isso. A energia não tá legal. Ele veio várias vezes aqui, gente, e saiu vivo. É a única pessoa que sai vivo sem trazer nenhuma arma nem nada. Então, meu, o mínimo a gente tem que escutar o cara. Dá pra confiar, dá pra confiar. É diferente. Léo, agora é com você, cara. Confiamos em você. Então, assim, eu gosto de poder respeitar o espaço dela, né? Eu tô vendo, eu dou uma olhada, eu tenho que fazer duas pessoas sendo mais impressionadas. Eu gosto de dar uma olhada em volta da casa. E aqui eu já faço a primeira comunicação. Gente, não tá legal. Não tô sentindo uma coisa boa. Gente, não tô sentindo uma coisa legal. Eu já vim aqui por diversas vezes, criatura. Você sempre comunicou comigo do bem. Você viu que eu sempre nunca te fiz o mal. Nunca precisei fazer o mal pra você. Estou aqui novamente. Estou aqui com uns três amigos meus no canal. Mas parceiro meu. Estamos aqui pra fazer apenas um vídeo, galera. Então, ó. Então, criatura. Eu peço pra você que não ataque. Não precisa fazer o mal pra gente. Já deixaram as armas lá na entrada, como eu pedi pra eles. Então, eles estão na missão de bem. Eles estão comigo aqui. Beleza? Então, vamos chegar mais perto da casa pra gente estar entrando, ok? Peraí que eu vi alguma coisa aqui. Eu pevi alguma coisa aqui. Peraí que eu vi alguma coisa aqui. Eita. Tá aqui. Tá aqui, gente. Eita. Tá pra cá, gente. Eu ouvi alguma coisa aqui. Caraca, cadê a sua arma agora, Luan? Cadê? A gente não devia ter vindo desarmado. Só peraí, 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 peraí. Se há alguma coisa do mal aqui, também tem a do bem pra proteger a gente. Tá, mas essa é do bem ou do mal? Cara, ainda não defini. Gente, ela não tá tentando se comunicar. Vamos chegar mais perto da casa. Você vai entrar? E se ela cercar a gente? Pode vir, velho. E se ela cercar a gente? Pode vir. Eu confio, cara. Eu confio. Léo, eu tô confiando em você, Léo. Várias vezes que eu vim aqui. Não foi a primeira vez. Nem a primeira vez. Ali, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali. Ela tá ali em cima. Ela tá ali em cima. Ela tá tentando desmolar a gente, Léo. Você tem certeza? Ela tá lá. Você viu lá em cima? Ela tá ali. Ela tá ali, gente. Olha, uma coisa eu expliquei pra vocês. Ela tá tentando deixar a gente com medo. Ela tá ali tentando deixar a gente com medo. A gente não dá continuidade nesse trabalho aqui e entrar pra tentar achar o menino. Eu tenho certeza que essa criatura aqui não é a do bem. Essa criatura aqui não é a do bem. Não, eu não tô sentindo ela do bem. A gente não tem que ter ido desarmado. Essa daqui não é a do bem. Eu vou voltar lá buscar meu bastão, galera. Não, não. Posso voltar lá, Léo? Buscando meu bastão? E aí a gente perde a comunicação com a outra, mano. Entendi. Então, não. Vamos tentar a comunicação primeiro ali. Vamos. Credo, velho. Não tem você e vamos ficar aqui dentro da casa. Ó, eu vou pegar um pato e deixa eu... Tá, 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 tá. Calma. Primeiramente, a calma. A gente vai mostrar o medo pra ela. Medo? A gente sente medo. Não, eu não tô com medo. Eu tô... A gente sente medo. A gente tem que encorajar. A nossa sapata não faz mal. Ela se alimenta do medo. Eita, tem alguma coisa aqui, hein? Ela tá aqui, Léo? Aqui. Ali em cima. Ela tá aqui, Léo, mano? Léo, mano. Essa criatura aí não é a do bem, cara. Essa daí tá pra fazer o mal. Cuidado! Gente, cuidado que cai alguma coisa na cabeça de vocês. Vamos entrar na casa. Ela tá pra cima. Vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar. Aqui tem um ritual pra gente fazer, galera. Isso não é uma boa ideia. Tem um ritual. Olha isso, mano. Tá escutando, Léo? Tá pra lá, gente. Galera, ó. Vou ter chamado a atenção de vocês. Vamos concentrar. Vamos esquecer. Vamos esquecer isso aqui. Isso aqui é alguma coisa da identidade, alguma coisa do mal. É a do mal. Então, vamos concentrar aqui. Vamos esquecer que ela tá aqui fora. Deixa ela rondar. Léo, são três vidas que estão na sua mão. Eu sei. Eu vou deixar aqui com medo. Então, galera, vamos segurar um pouco. Vamos concentrar aqui. Vamos esquecer um pouco ela. Beleza? Beleza. Criatura, você tá aqui? Eu tô aqui pra fazer um vídeo. Já vim diversas vezes aqui. E a gente sempre teve uma comunicação boa. Então, ó. Não venha fazer o mal pra mim e pro pessoal que tá comigo, ok? Com toda a licença, a gente tá pedindo pra entrar aqui na tua casa, ok, criatura? Licença. Pedir licença. 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 Licença, criatura. Isso. Tem dor de cabeça aqui. Olha como acabou lá fora, ó. Tá vendo? Verdade. Verdade. Cara, é a primeira vez no vídeo que... Galera, é a primeira vez no vídeo que aqui não tá dando nada. Ninguém tá surtando. Não tá dando dor de ouvido. A gente tá em paz. Mas é que a gente tá em calma, senão é normal. Eita. Eita. Isso aqui dentro não entra, mano. Tenho certeza. Aqui dentro... Nós fizemos um ritual pra proteger a casa. Sim. Eita. Criatura, você tá aí? Fala com a gente, criatura. A gente sabe que tem uma coisa do mal lá fora, mas aqui dentro eu tenho certeza que você tá aqui pra proteger a gente. É uma coisa muito feia lá fora, mano. A gente tá na sua mão, bruxa. Você tá com todos os equipamentos aí. Bruxa, o que você tá fazendo, bruxa? O que você tá fazendo, bruxa? Soltando minhas armas. Tô sentindo uma coisa boa aqui. Isso. Esse é o que, mano. Ela tá aqui em cima. Você tá vendo? Ela tá aqui em cima. Tá. Meu vídeo sempre é assim, cara. Eu chego aqui, a hora que eu tô pronto, eu vou terminar uma comunicação com ela e ela fica se manifestando lá em cima. Ela sempre fica fazendo barulhos pra mostrar pra mim que tá aqui. E é importante. Isso é muito importante. Nunca iluminarem em cima de primeiro. Ah, entendi. Entendi. Isso aí, isso incomoda muito. Ela pode espantar, cabaca, nossa comunicação. Cara, eu vou te conversar uma coisa. Tá estranho. Aqui sem arma, sem nada aqui, velho. Calma, velho. Isso aqui não vai fazer o mal pra gente. Ela pode até dizer que deixa a gente com medo. Mas o mal não vai fazer. A bola não vai fazer. Ela tá rondando aqui. Confia, gente. Pode confiar no Leo. Eu comecei a sentir o que ele falou aqui dentro do hall. Foi por isso que a gente fez o ritual lá fora. O ritual que fez sucesso. Com a nossa estrela. Pra que vem aqui cada vez mais ser um local legal. Um local que a gente pode se proteger. Então, isso ela foi. Tinha que esquecer o que ela foi. Vamos concentrar aqui dentro. Que a gente vai ter a resposta pra conseguir salvar esse menino aí. Tá perdido. Sempre quando eu tô na calma. Não, eu tô... Tô calma. Tô calma. Na medida do possível, eu tô calma. Na medida do possível. Eu tô bem... Eu fico bem tranquilo quando eu venho aqui. Por quê? Por não passar aqui. Eu tô com medo pra ela. Porque ela pode sentir... Porque a gente não sabe em si o que é criatura. Pode ser um humano. Que se não se formou, não demora. Essa criatura do bem, que eu tenho certeza que existe. Ela quer, tipo... Ela tá chateada, por exemplo, assim. E as pessoas têm medo dela. Ou alguma coisa do tipo, entendeu? Então... Por isso que eu tento ela passar o medo. Galera, você lembra? Que eu fiz um ritual vendado. E eu encostei na criatura e eu disse. Ela precisa de ajuda e ela quer ajudar. Exatamente. Isso. Teve vídeo que eu vim aqui. Que eu aqui vou pra ela. Ela pediu minha ajuda. Ela simplesmente pediu minha ajuda. Tá, galera? Tudo bem, Luan? Tô bem. Tô bem? Tô bem? Tô bem. Tô ótimo. Você viu alguma coisa, cara? Viu, hein? Eita, cara. Olha isso, mano. Vamos usar isso pra ficar mais forte. Como que eu faço pra chamar a boa criatura? Cara, eu uso consenso. Já começa bem do que a gente pisa lá. A hora que a gente pisa lá na entrada. Já é desarmado. E já mostra pra gente que tá aqui. Vou bem não pra machucar ela. Tá. É o mais importante. Boa. Boa criatura. Eu entrei aqui sem arma boa criatura. Boa criatura. Eu vim aqui em paz, boa criatura. A única coisa que eu tô procurando e eu tô desesperado, sim. Você pode sentir que até que eu tô com um pouco de medo e outra criatura tá sentindo. Eu tô até sendo o mais sincero que eu posso. É por causa do garoto. O que eu preciso muito saber é se o garoto tá vivo. Se o garoto tá bem, criatura. Por favor, me responde. Eu preciso de uma resposta. Se o garoto tá aí. E se o garoto, você tá ajudando. O garoto, você tem alguma coisa aí. Você consegue responder, criatura do bem? Por favor. Eu tô sem armas. Eu tô sem nada aqui, criatura. E pra que a gente saiu daqui depois com aquela criatura lá fora? A do bem protege. A do bem protege? Ela já me protegeu. Não foi que ela veio comigo, ela já era o caralho. Tem um vídeo que eu postei aí. Isso aqui, ó. Eu tava passando uma noite aqui em cima. Isso aqui, ó. Do nada. Simplesmente subiu fogo o chão. Quem me colocou? A criatura do mal. Fica aqui fora. Vamos ver a gente. No mesmo instante, quem apagou? A criatura do bem. Ela tava morta aqui, cara. A chão subiu aqui, ó. E do nada apagou e falou, ele não. Ou seja, ela me protegeu. Entendeu? Criatura. Fala com a gente. Dá uma resposta pra gente aqui. Sobre o menino. O que foi feito com ele. O porquê. Dá uma resposta. Ela só é uma criança. Criatura. Labus. Criatura. Eu preciso saber onde tá esse menino. Gente, eu falei pra gente não vir desarmado. Fica longe das portas. Fala ali, caraca. Ela tá tentando desfocar a gente. Eita, foi. Em cima de você. Ela tá tentando desfocar a gente. Exatamente. 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 Olha o barulho. Olha o barulho. Concentra. Concentra. A gente tem que fixar aqui em cima. Criatura. A gente sabe que tem alguma coisa do mal ali fazendo lá. Tem uma coisa do mal aqui fora. Então, protege a gente. Como você fez sempre nos meus vídeos. Você sempre me proteger. Você me livrou da morte aqui. Então, peço mais uma vez. Expanda essa criatura ali de fora. Tira ela daqui de alguma forma. Fala pra ela sair. A gente não tá aqui pra fazer o mal. De alguma forma, criatura. Ajuda a gente aqui nesse momento. Fala pra tua irmã ou alguma coisa sair daqui nesse momento. Ouviu? Eu vi, eu vi. Vocês ouviram? Eu vi, eu vi, eu vi. Vocês ouviram, cara? Vocês ouviram? Vocês ouviram, galera? Vocês ouviram isso, galera? Olha lá. Olha lá fora. Acabou. Ela precisa? Acabou. Caraca, galera. Vamos ali fora. Não, mas eu vou lá. É seguro? Você vai, Luan? Tem a arma, cara. Tem essa arma, velho. A criatura foi embora mesmo. Foi embora? Ela foi, ela foi embora. Como assim, velho? Acabou. Gente, galera. Isso é incrível. Caraca, velho. Como tá? Como tá clean aqui fora, velho? Pergunta se o garoto tá... Se tá bem. Vamos voltar lá agora. Vamos perguntar se o garoto tá bem. Vamos voltar lá dentro. Vamos, vamos. Acabou. Vamos ver se o garoto tá bem agora. Vamos voltar aqui, galera. Olha, é a primeira vez que eu sinto essa paz aqui. Essa coisa aqui fora, essa tranquilidade, essa coisa boa, sem ser aquele medo pesado, só. O que a gente pode fazer pra resvetar o menino? Gente. Eita. Por quê? Eita. Por quê? Eu acho que é pra nossa segurança devido a outra criatura. Pode ser que a gente conseguiu manter muito longe. Por que ela quer que a gente vá embora, gente? De novo, de novo. Eita. Cara, que surreal isso, velho. Ela mandou a gente ir embora? Eu acho que ela tá conseguindo manter a outra criatura afastada. Gente, é melhor a gente ir? Ela tá falando a verdade? Melhor não estar vivo? Eu acho que é melhor a gente ir. O menino tá vivo. Boa. O menino tá vivo. Boa. A gente vai continuar procurando. Isso é um bom sinal. A gente vai continuar procurando até achar ele. Ele tá vivo. Ele tá vivo, galera. Boa. Será que ele tá com a criatura do mal? Vai embora de novo. Vai. Vamos embora, galera. Gente, vamos. Vamos embora, vamos embora. Já deu, já deu, já deu. Ela pediu pra gente ir embora. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ela primeiro vai embora. Vamos embora. Olha essa corda. Você peguei. Pegou? A gente tem que ser. Vamos, cuidado. Cuidado onde você tá pisando. Sempre respeitar a criatura também, cara. Sempre respeitar. Se ela falou vambora, ela não tá falando à toa. Vamos rápido, vamos. Lua, fica aí sozinho, não, cara. Vamos. Lua, fala aqui pra galera, velho. Primeira vez que a gente sabe que essa arma não dá pra entrar aqui, então. Mas... Mas olha como tá friozinho agora, aqui, cara. É verdade. Mas eu não tô bem, não. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vem, tudo bem? Tá aqui nas costas, mano. Tá aqui nas costas. Verdade. Ainda tão aqui. Cadê as armas? Ai, minha menina. Me dá, minha menina. Não dá pra acreditar nisso. Aqui. Aquilo. A gente entrou sem arma. Pega a sua, cara. Tô incrível. Boa. Mano. Ela conseguiu. Eu consegui ouvir. A gente entrou sem arma e saiu vivo. A gente entrou pela primeira vez e saiu vivo lá de dentro. Eu consegui ouvir. A gente consegue se comunicar com a criatura. E existe, galera. Vocês perguntaram. Existe sim uma criatura do bem. É a primeira vez que a gente descobriu isso. Eu sabia que eu tinha sentido alguma coisa quando eu toquei nela. Galera, incrível. Surreal o que aconteceu lá dentro. Surreal. Realmente existe a criatura do bem, galera. Só eu. Nossa, tô muito feliz. Poder ter experiência. Muito experiência. Então, contem como foi a experiência de vocês, hein, galera. Eu não vou mentir. Pra todo mundo aqui do YouTube, vou ser sincero. Eu sou caçador. Vocês sabem que eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Eu tento resgatar todo mundo lá embaixo. Não sei de onde for. Vou pra cima do Andy. Vou pra cima de todo mundo que for necessário. Mas ir desarmado. Pra cima de uma criatura. Não é pra qualquer um, gente. Não é pra qualquer um mesmo. Léo, obrigado. A gente voltou são e salvo. Eu tô bem. Todo mundo aqui tá bem. E a bruxa conseguiu se comunicar. A gente conseguiu falar com ela. Eu consegui ouvir. E eu acho que eu ouvi mais do que vocês ouviram. Tenho certeza. Disso eu tenho certeza. Eu ouvi algumas palavras diferentes. Vocês ouviram ela falando em outra língua? Não. Isso não. Ela falou em outra língua quando eu falei com ela. Em outra língua? Sim. E o que ela falou em outra língua? Você pode dizer ou ainda não? Ela pediu pra tomar cuidado. Tomar cuidado. Deve ser com a irmã dela. Deve ser com a criatura do mal. Galera, se vocês estão gostando muito, muito mesmo desse tipo de vídeo que a gente trouxe uma pessoa diferente. A gente tá tendo várias formas de vir aqui. Vocês estão gostando mesmo desse vídeo e são fãs do nosso canal. Por favor, comenta aqui, apoio ao Gabriel. Tá certo? Apoio ao Gabriel. Beleza, galerinha? A gente vai estar meio doido aqui embaixo. É o que vocês podem fazer pra ajudar ele, tá bem? Isso aí. Um abraço pra todo mundo. Isso aí. Comenta aqui embaixo. Um abraço. Tchau. Fui. Fui.